A esposa de Marcos foi vítima de um assalto à empresa onde trabalhava no final do ano passado. Infelizmente, ela acabou sendo baleada na cabeça. Na época, os médicos não foram otimistas, mas Yasnaya vinha se recuperando aos poucos. Os profissionais alertavam a gente, não positivamente, falavam, ó, é só Deus, entendeu? Mas Deus foi tão maravilhoso e ela tem uma energia tão boa que ela surpreendeu os profissionais que são de muito tempo na área, entendeu? Os neuros, os fisioterapeutas, então o pessoal olha pra ela e fala assim, meu Deus, não acredito, eu não acredito nisso. Ela tá andando, tá quase falando, ela faz compra, vai ao banco, faz tudo, normal, vida normal ela tá fazendo, entendeu? Tá sendo muito satisfatório ver a minha esposa evoluir e serve de inspiração pra mim também. A Yasnara faz parte de uma triste estatística, divulgada pelo Hospital de Urgência de Teresina, que tem registrado o aumento de vítimas de agressões físicas. Por que que esse número aumentou no HUT? 86% dos pacientes que aqui chegam vítima de agressão, por exemplo, por arma branca, são o agressor, é conhecido, é parente, é amigo, é vizinho, é do convívio familiar. Então isso nos mostra uma certa intolerância no próprio convívio desses pacientes. Só neste ano o HUT teve um aumento de 11,3% no número de atendimentos de pessoas vítimas de violência física. Mas se considerarmos as ferramentas utilizadas para essas agressões, como armas de fogo e armas brancas, esse aumento sobe para 30%. Casos de violência física geralmente demandam um atendimento rápido e especializado para conter o trauma, que muitas vezes não é só físico. A gente trabalha muito a parte psicológica, por quê? Porque é um parente, é um vizinho, é o marido, é a mulher, é um filho, é o compadre, é sempre alguém do convívio, o que traumatiza mais essas pessoas. Porque você não espera no dia a dia que um parente, um amigo, um vizinho lhe agrida. Quando isso ocorre, não é só a parte médica, mas também a parte psicológica. Quanto à vida do Marcos e sua esposa, a rotina de Asnaia se passa diariamente no Centro Integrado de Reabilitação. Mas os avanços na sua recuperação são principalmente por conta do apoio da família. O apoio da família é primordial, entendeu? Mãe, irmãos, os parentes mais próximos, entendeu? Então a gente tem uma harmonia na família muito boa e isso ajuda muito, entendeu? Tem a minha filha que ajuda muito ela, entendeu? Cuida dela também. E tem as nossas sobrinhas, né amor, que também cuida de você, né? Então isso está ajudando muito a família, cara. Família é a base. Eu do lado dela e ela do meu lado e estamos juntos até o final.